O que você tá aprontando agora, hein, Lucas? Eu tô aqui brincando com o meu amigo aqui. Ah, entendi. Tô vendo. Sabe que eu tava falando ali pro Celso? Vou falar aqui pra você também que eu tenho um pouco de medo de entrevistar você, pensando que você vai fazer alguma brincadeira assim, sabe? Daqui a pouco você vai pro lugar bem maior do que esse. E eu tenho medo, assim, de falar com você, vai que a Maria Joaquina se incorpore na Larissa e vai ficar um negócio meio... Não, imagina. Aqui a gente tá de Larissa e de Lucas, não é? É isso aí. Ah, então tá bom. Agora, qual foi a cena que você mais gostou de gravar assim? A cena que eu mais gostei de gravar foi quando ele joga um balde em cima... um balde d'água em cima de mim e do coque. Agora eu vou me entrevistar outras pessoas, vem. Ai, meu Deus. Ai, lá vou eu. E aí, gente? Gostaram do meu novo transporte agora que me carrega pra não me cansar? É muito legal. Legal, né? É, pois é. Vamos lá, naquele alvo ali. É eficiente. É muito bom, eu não me canso, sabe? O que que significa isso com a minha filha? Meu novo transporte. Novo transporte. Agora vamos encerrar aqui que eu tô no canso.